O fenômeno meteorológico é bem comum em alguns lugares dos Estados Unidos, assim como terremotos são comuns no Japão. Geralmente eles se formam por causa de tempestades intensas que produzem muitos ventos e em áreas planas. Mas é bem raro de acontecer um tornado. Cerca de 1% das tempestades formam um. Mesmo assim, as tempestades mais intensas são todas monitoradas. Eles aparecem de várias formas e tamanhos e a mais comum é no formato cônico. Sua extremidade mais fina toca o solo. A velocidade dos ventos pode variar muito. Alguns já chegaram a ter mais de 480 km por hora e medir 1.500 metros de diâmetro, percorrendo cerca de 100 km de distância. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora o tornado mais forte da história da humanidade. No dia 4 de junho, o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos afirmou que o tornado El Reno, que havia passado em 2013 pelo estado de Oklahoma, era o maior já registrado no país. O fato levantou a dúvida de alguns pesquisadores. O quão grande um tornado pode ser? Em entrevista ao site de Vice, Joshua Urman, do Centro de Pesquisas de Tempestades Norte-Americano, disse que não existem números exatos, mas sim marcas extremas que são quase impossíveis de serem alcançadas. É impossível que os ventos de uma tempestade ultrapassem a velocidade do som, por exemplo. Eles podem até chegar perto disso, mas a natureza geralmente tenta se livrar de anomalias. Se existem ventos extremamente fortes, forças dissipativas dão conta de diminuir essa velocidade. A firma Urman, ao mapear os danos ao redor da tempestade causada pelo tornado El Reno, observadores meteorológicos determinaram que ele mediu cerca de 4 quilômetros e passou por mais de 26 quilômetros de terra a oeste de Oklahoma City, no dia 31 de maio. No entanto, mesmo com ventos de superfícies superiores a 200 quilômetros por hora, ele não era o recordista em força. O tornado mais forte já registrado por pesquisadores na região chegou próximo aos 500 quilômetros por hora, em 3 de maio de 1999. E causou mais de 1 bilhão de dólares de danos. Segundo Urman, isso é muito próximo da velocidade máxima que um tornado pode atingir. O Dalotpur-Satúria O tornado Dalotpur-Satúria, Bangladesh, ocorreu em 26 de abril de 89, na região de Itaca. Cada casa dentro de uma área de 6 quilômetros do tornado foi completamente destruída. O tornado é considerado o mais mortal do mundo, porque tirou a vida de mais de 1.300 pessoas. 12 mil ficaram feridos. Mais de 80 mil pessoas ficaram desabrigadas. Isso causou um total de cerca de 1,5 milhões de dólares em danos. O tornado foi no máximo 1,5 quilômetros de largura e para a maioria de sua vida foi de 1 milha de largura. O tornado causou quase 900 milhões de dólares em danos. Seria muito mais se as casas e propriedades tivessem valido mais. Se o mesmo tornado atravessasse uma área similarmente povoada nos Estados Unidos com casas padrão de 150 mil dólares a 200 mil dólares, os danos teriam sido cerca de 2,5 bilhões a 3,2 bilhões. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre este tornado? Deixe a sua opinião pra gente aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso! Transcrição e Legendas Pedro Negri